Último Amor É chegado o dia em que aparece o último amor. Ele é diferente e mexe com a gente. Aparece para nos mostrar que existe um outro caminho, mais tranquilo, mais puro e mais seguro. Um amor que te faz enxergar o que você não consegue ver. Um amor não só na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, mas no medo e na coragem, no apoio e na proteção. É aquele amor que sempre te dá a mão, esteja você chorando ou não. É amor que quer formar família, seja com um bebê, com um gato ou um cachorro, ou com todos eles juntos. Ele aquece o seu coração e a sua imaginação. Sabe cuidar de você e de toda a família. É amor que traz mais certezas do que dúvidas, mais tranquilidade do que turbulência, mais admiração do que competição. É amor que sonha junto e não para de sonhar, que segue ao seu lado de mãos dadas a caminhar. O último amor acontece quando você sabe que encontrou a pessoa certa e não quer mais nenhuma outra. Será sempre o seu par perfeito para você continuar a escrever a sua história. O último amor é único e verdadeiro.